Nós estamos com o módulo HDMI Kit Fácil Flat com extensão de 10 centímetros. O mesmo módulo é fêmea-fêmea nos dois lados, ou seja, basta encaixar o seu cabo HDMI tanto na parte externa quanto na parte interna. É importante lembrar que esse módulo tem uma função muito legal, ele é para espaços na qual você tem uma profundidade muito baixa para a instalação. Então ele precisa de no mínimo 3,5 centímetros disponível para a instalação e você consegue perceber que isso é possível por causa da flexibilidade do cabo. Por fim, ele está disponível tanto na cor 100% preto quanto na cor 100% branca. E aí